Oi, tudo bem? Aqui é o Helda com mais um vídeo pra você. E hoje eu vou falar sobre alguns dos seus maiores erros ao aprender inglês. O primeiro, presta bastante atenção nesse vídeo, porque tenho certeza que você vai se identificar com alguns desses pontos que eu vou abordar hoje aqui. Então, o primeiro deles é insistir na gramática. Você foi enganado. É fake news. Você não precisa estudar gramática pra falar bem inglês. Pensa em como você aprendeu português. Você não te deram um livro de gramática, vamos lá, estuda isso aqui pra você poder se comunicar com as pessoas. Então, a mesma coisa em inglês. Você não precisa estudar gramática pra falar bem inglês. Você tem que focar em outros aspectos, mas você não precisa da gramática. Ah, Helda, mas eu preciso porque eu tenho um chão, porque aí eu me sinto mais seguro e tal, não sei o que, eu acho melhor com as regras. Mas falando na prática, na prática, baseado em experiência própria, em tudo que eu já vi em quase 20 anos aí, dando aulas de inglês. As regras vão te engessar. Você nunca vai conseguir falar naturalmente porque você vai perder muito tempo pensando nas regras. E toda regra tem uma exceção, que tem uma outra exceção, que depende de um contexto, que depende disso, que depende daquilo. Então, muita gente até hoje, pra você ter uma ideia, não consegue, depois de anos estudando inglês, não conseguem usar present perfect, porque pensam na regra. Olha que interessante. Muitos conseguem falar pra mim a regra do present perfect, mas não conseguem usar. Os nativos não conseguem falar a regra, mas eles sabem usar. Então, qual que é melhor? Pensa nisso. Vamos lá pra segunda questão aqui. O segundo ponto é ignorar o listening. O listening é fundamental. Ele é o primeiro passo no seu aprendizado. Não existe falar bem se você não entende bem. A fala, ela é uma qualidade adquirida. Você ouve e aí você repete. Então, ninguém fala bem se não entende bem. Tanto é que essa é a primeira habilidade que é desenvolvida. Você sempre vai ouvir pessoas falando, ah, eu entendo bem, mas na hora de falar, falar é que é o problema. Mas você nunca vai ouvir alguém falando, eu falo bem, mas entender que é a minha... Isso não existe. Então, a sua fala, ela depende do seu listening. Tanto é que pessoas que são surdas não conseguem falar. Por quê? Porque elas não conseguem replicar, porque elas não conseguem ouvir. Então, a fala depende do seu listening. Então, ouça bastante inglês. Não ignore o listening. Esse é um dos grandes erros. Você ignora o listening e aí acaba não conseguindo se comunicar bem. Então, muita gente quer ir logo direto para a prática sem ter o listening. O listening é a habilidade que você deve focar, principalmente para quem está iniciando, e tem que fazer, cara, é todo dia. Todo dia. O terceiro ponto aqui, em um dos seus maiores erros, em aprender inglês, é ser inconsistente. Vamos comparar com um nativo. Ele aprendeu inglês, vamos dizer, um americano, ele aprendeu inglês, não foi porque simplesmente via inglês uma vez por semana, ou falava inglês com as pessoas uma vez por semana, ou às vezes uma vez no mês, ou às vezes uma vez para, aí daqui a pouco volta, faz uma semana, para estar se reconhecendo nisso aí. Então, não existe isso. Tem que ter uma constante, tá? Você tem que estar fazendo isso de forma permanente e tem que ser consistente para você ter os resultados. Quarto erro que você comete. Olha só, tem gente cobrando só para te passar o que eu estou te passando hoje aqui. Então, anota, é importante. O quarto aqui é você não ter um objetivo claro no inglês. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não é assim? Então, você tem que ter objetivos claros como o inglês, objetivos tangíveis. Você tem que saber exatamente onde você quer chegar, o que você quer fazer com a língua inglesa, para você poder monitorar o seu progresso e também para você saber reconhecer quando chegar lá. Imagina, para não ficar perdido no meio do caminho. Então, é extremamente importante que esses objetivos estejam claros, muito claros mesmo. O quinto erro é não monitorar os seus resultados. Muita gente não presta atenção nos resultados. Os resultados não é simplesmente uma nota boa em uma prova. São resultados realmente tangíveis. O que você aprendeu, como é que você vai usar aquilo? Em que aquilo te auxilia? Em que aquilo te beneficia? O que você consegue fazer no seu dia a dia com aquilo que você aprendeu? Você tem que fazer com que aquilo... Eu costumo dizer que tem que materializar o conhecimento. Então, o que você vai fazer com aquilo? O que aquilo vai te ajudar? Aquele conhecimento que você aprendeu. E você tem que estar monitorando. Você tem que saber se você está realmente caminhando para frente, ou se você está parado, ou se você está caminhando para trás. Você tem que ter essa noção. Até porque, se você não sentir que está progredindo, como toda e qualquer pessoa, você vai fazer o quê? Você não vai ficar fazendo algo que você não vê resultados. Então, você vai parar. Você vai desistir. E aí, a gente volta para aquela questão da inconsistência. Então, você vai desistir. E aí, você não vai atingir os seus objetivos. Presta atenção nisso. Sexto erro aqui. Eu estava fazendo assim, mas são seis, tá? O sexto erro é você não ter uma estratégia clara. Uma estratégia bem definida para poder aprender. É fato que as pessoas não aprendem na mesma forma. Até por isso que vários alunos me perguntam, qual é a melhor coisa para eu aprender inglês? Eu não sei. Depende de você. A gente tem que tentar estratégias. E aí, você vai ver qual que funciona melhor para você. Estratégias sempre baseadas naquilo que você tem mais aptidão. Naquilo que você mais gosta. Então, por exemplo, eu gosto de aprender inglês com música. Então, você vai explorar com música. Eu gosto de aprender inglês jogando jogos online. Então, você vai explorar a questão dos jogos online. Eu gosto com filmes. Então, você vai explorar. E aí, você vai elaborar, criar uma estratégia usando esses artifícios, tá? Essas questões. Mas é claro que você tem que ter essa estratégia aí bem definida para que você... Para que todas as outras etapas que eu mencionei anteriormente aconteçam. Mas você, sem uma estratégia para atingir os seus objetivos, vai ficar navegando para lá e para cá. E não vai conseguir chegar ao seu objetivo. Legal? Daí tem a importância também de você procurar pessoas para te guiar. Então, pode ser um professor particular, pode ser aulas em curso, pode ser... Mas você vai precisar de alguém aí te guiando. Pode ser leitura de livros, sei lá. Mas você vai precisar de alguém te guiando aí nessa busca, nessa adaptação. Até uma busca por uma estratégia e até adaptação da mesma. Para que você consiga aí resultados mais rapidamente e também resultados mais sólidos. O sétimo erro aqui é você ignorar seus pensamentos e seus sentimentos. Você não é uma máquina. Você é uma pessoa. Então, você não pode ignorar aqui os seus pensamentos e seus sentimentos. Porque eles vão influenciar, vão afetar o seu aprendizado. Então, procure se conhecer. O que eu quero dizer com isso? A pessoa que acredita que o inglês é fácil e aquela que acredita que o inglês é difícil, ambas estão certas. Porque tudo está aqui. Tudo está na sua mente. Tudo está no seu pensamento e nos seus sentimentos. Se você acha que nunca vai aprender inglês, adivinha só. Nunca vai aprender. Tudo é aquilo que você pensa e que você acaba acreditando. Sabe aquela história se você acreditar que é a perdedora ou perdedora e aí você acaba se tornando? Na verdade, só o simples fato de você achar que é, você já se tornou. E aí você só vai trilhar o caminho para concretizar aquilo. Você vai se sabotar. Então, nunca ignore. Tem várias questões que eu poderia falar sobre isso aqui, mas vou resumir para não ficar um vídeo muito grande. Então, nunca ignore seus pensamentos, seus sentimentos. Os pensamentos levam aos sentimentos. Então, nunca os ignore. Ignore para você ter sucesso na língua inglesa. E o oitavo erro que você comete ao aprender inglês é não alinhar suas ações com o seu propósito. Pare e pensa. O que você vem fazendo está alinhado com o seu objetivo de aprender inglês? Quando você tem uma atividade específica, você foge daquela atividade, fica inventando desculpas ou faz essa atividade? Quando você tem uma oportunidade de praticar inglês, você corre dessa oportunidade ou você abraça essa oportunidade? O que você tem feito está alinhado com aquilo que você diz que quer? Você quer aprender inglês, mas suas ações refletem isso. Pare e pensa. Pare e pensa nisso, porque se a resposta é não, você precisa fazer uma mudança radical. Porque caso contrário, você não vai chegar lá. Se você gostou desse vídeo, como sempre, dá um joinha aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não o fez. Compartilhe esse vídeo. Seja uma pessoa generosa. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos e com as suas amigas para que eles tenham aí a mesma oportunidade que você acabou de ter. Imagine que esse vídeo pode ajudá-los bastante. Como ajudou você? Tenho certeza que ajudou você. Então pense nessas outras pessoas que você também pode ajudar simplesmente compartilhando esse vídeo. Fique à vontade para aqui embaixo, nos comentários, deixar aí a sua opinião, a sua sugestão do que você gostaria de ver aqui no canal. Me segue no Insta também, se você ainda não faz. Eu estou em tudo quanto é lugar. É o DaCortês Inglês no Insta. Um abraço. E eu, ó... foi. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri